Eu é o Deus, pois eu fiz bem-me a aprender mais E a mestia que eu vou dizer o que me dá querer gritar Eu sou o Deus, eu sou o Deus, eu sou o Deus E eu sou o Deus, eu sou o Deus, eu sou o Deus Eu sou o Deus, eu sou o Deus O que é isso? 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 O que é isso?